Esse hino, irmãos e guias, é um dos hinos que eu acho mais fala com a alma. Olha, Deus. Minha alma é lá, gritou. Onde está o meu Senhor? Sozinho eu caminho, e é grande a minha dor. Vai lá. Sem forças me for. Essa é a tua vida. Você vai vencer. É dura a tristeza. Ela me faz chorar. Mas a minha esperança, ela não se apagou. E o pavio que fomega, quem sustenta é o Senhor. E me avistando no moço, ativo nesta prisão. Eu caminho sozinho, mas eu não te deixo, não. Tu serás para sempre, aquele que me salvou. E hoje eu canto em ti, louco, meu Deus. E Deus, como eu te amo. Pela fé, caminhar. Vai crendo pela fé. Pela fé, o mal vai me levantar. Vai enfrentando todo o mar. Sem força ser pra mim. Mas Deus vai te dar força. Mas não diga, eu vou chegar ao fim. Eu creio. E abraçar a vida eterna. Porque nós sonhamos, é a vida eterna. Meu Deus, como eu desejo. Não tem ouro, não tem prata. E esquecer todas as metas. Paga. Se desejo é de emoção. E eu falo, só que não quero orar. Mas a minha espera dançar. Ela dança, meu amor. Mas uma filha, o que me pega? Jesus, meu Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Onde és a bênção, eu caminho sozinho, mas eu não te deixo, será para sempre, ter quem me salvou, que hoje para onde te amo, Deus quer eu 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 te amo. Deus quer eu te amo, 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 Deus E hoje eu tento de novo, meu Deus, meu Deus, como eu te amo 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 Legenda Adriana Zanotto